Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Olha, hoje eu vou dar aqui algumas dicas importantes em língua portuguesa, principalmente para você que sempre gosta de fazer concursos públicos, o Enem, enfim, aqui serve para todos. Vamos lá, então? Olha, aqui nós temos algumas expressões em azul, algumas frases em azul. Essas frases aqui, elas estão incorretas, elas estão erradas. Essas de vermelho aqui, elas estão corretas. Vamos lá, então? Olha, a primeira expressão, vamos se ver. Essa expressão, vamos se ver, ela está escrita de forma errada. O certo mesmo é, vamos nos ver, certo? Olha a outra aqui, ó, se ele vier aqui. Essa frase aqui, ela está errada. O certo o correto seria, se ele vier aqui, certo? A primeira é, se ele vier aqui. A outra frase é essa aqui, olha, perca de tempo. Essa frase aqui, ela está errada. Ao invés de perca de tempo, nós devemos escrever perda de tempo. A palavra perca, a palavra perca, a gente vai trocar por perda. Então, ao invés de perca de tempo, nós vamos escrever perda de tempo. Então, fique ligado nessas expressões, tá bom? Outra expressão aqui, olha, daqui a pouco, com H. H está errado. O certo é, daqui a pouco, o A sem H. Outra expressão errada é essa daqui, ó, o óculos. O certo mesmo é, os óculos, porque ele tem duas lentes, né? Por isso, os óculos. Outra expressão errada que a gente costuma falar é essa daqui, ó, marcha-ré. O certo é, marcha-á-ré, com o A acraseado aqui, no caso, né? O A com a crase. Ao invés de eu falar, marcha-ré, eu devo falar, marcha-á-ré. E outra frase ou expressão também que a gente termina errando no dia-a-dia é essa aqui, ó, ciclo vicioso. Na verdade, é círculo vicioso, certo? Vamos recapitular? Vamos se ver. Errado. Vamos nos ver. Certo. Se ele vir aqui, errado. Se ele vier aqui, certo. Perca de tempo, errado. Perda de tempo, certo. Daqui a pouco, com H, errado. Daqui a pouco, com A, certo. O óculos, errado. Os óculos, certo. Marcha-ré, errado. Marcha-á-ré, certo. Ciclo vicioso, errado. Círculo vicioso, certo. Olha, pessoal, a intenção aqui, né, deste canal, é sempre estar mostrando aula de reforço, desde educação infantil, até mesmo o ensino médio, certo? É, aqui não tem idade e nem tem ano ou série específica. Aqui nós vamos ver aula de reforço para quase todos os níveis. Então, fiquem ligados. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho das notificações em todas. Sabe por quê? Você fazendo isso, você receberá todas as novidades aí em tempo real. Tá bom? Deus te abençoe.